O Drops e Jogas veio aqui na BGS e encontrou o pessoal do videogame DotaBase, fala pra gente quem está falando conosco aqui. Olá pessoal, aqui é Alexandre Bastos, estou representando o videogame DotaBase hoje aqui na BGS. Alexandre Bastos é das antigas do videogame DotaBase, diga-se né? A gente já recebeu um frau aí. Como é que estamos aí durante o evento? Cara, o evento está sendo muito legal com a gente esse ano. A gente teve uma pegada diferente com a BGS que a gente participou. A intenção era atingir mais um grupo. Esse ano foi atingido com os jogadores, parceiristas, divulgação. Graças a Deus está sendo muito bem feito. Vocês vieram aqui pra área índia, né? Estamos na Corredor Índia, no final do Corredor Índia. Como é que está o contato com o público aqui? Está muito bom. O pessoal tem um incentivo, muito interessado e influenciou o projeto. Está sendo bom em todos os incentivos. Maravilha. É que sabe que essas iniciativas, elas têm uma dificuldade, às vezes, de captação de recursos, né? Há um custo pra manter esses projetos, né? Como é que está o videogame DotaBase nessa área, Alexandre? Então, é o que a gente veio buscar efetivamente nessa BGS. A gente conseguiu algumas coisas bem ligadas, mas sempre precisamos de ajuda, né? É um sítio, né? Vamos supor que o povo não saiba o que é videogame DotaBase, né? Resume pra gente aí um cidadão que não conhece e que acessa lá. O que ele encontra no site? O que ele encontra no projeto? O videogame DotaBase é, basicamente, um museu digital sobre a história dos videogame DotaBase. Lá você encontra dados sobre jogos desde Atari, até antes do Atari, até dos jogos atuais. Screenshots nas telas dos jogos, gameplays no canal, fotos de caixas dos jogos, fotos dos cartuchos ou dos CDs dos jogos. A gente procura cadastrar o máximo informação possível. Hoje são mais de 10 mil jogos cadastrados, mais de 150 consoles. E com essas expansões para jogos do PC e jogos sem funcionar. Olha, já tem um tempo que esse projeto já está vigente, né? Sim, legal. Começou entre 2003 e 2014, se não me engano. O Edson Godoy deu o starting do projeto. Foi um tempo que delizou isso. E de lá pra cá o projeto vem crescendo, agregando equipe. A equipe é formada, basicamente, por vários colecionadores. Todo mundo dá aí o sangue, a coleção. E o Soar pra estar apoiando o projeto. Maravilha. E o pessoal também pode contribuir comprando itens, auxiliando na aquisição. Tem essa camiseta desses caras que é belíssima, né? É um charme isso aqui. É só isso aí, gente. Obrigado pelas informações. Uma boa feira. Que os financiadores apareçam. Que o pessoal curta, participe, entre lá e contribua com o projeto. Que é muito bacana e vale a pena continuar. Obrigado aí ao tal, pelo apoio. A galera que puder apoiar a futura gente que vai ser aqui. Vem da ajuda. Valeu. Fechou. Maravilha.